Música Bom dia meus amigos, meus clientes Estamos aqui com a nossa família do Banco Taipo Val Nosso operador, Gustavo Tudo bom? Nós estamos fazendo uma parceria juntamente com a Start Nosso balão está estendido aqui na frente da loja Só tem a cliente que quiser, está tentando o cadastro A gente está dando um atendimento exclusivo à loja hoje Até sexta-feira o balão vai ficar exposto todos estes dias Se você quer fazer a sua simulação nos carros aqui da loja Essa é a sua oportunidade O banco está exclusivo aqui para passar a ficha Para tentar provocar e realizar o seu sonho O banco está exclusivo, banco da Ecoval está aqui do Tomal E aí Tchau, tchau.